Nos Jogos dos Institutos Federais de 2023, cada atleta tem uma motivação e um jeito único de vivenciar o evento. Quando somente a voz não ajuda, tem um megafone. A Vanessa é do time de futsal do IFCE e integrante da torcida organizada Furacão Cearense. A atleta conta como é a vida de torcedora. Essa opção é muito competitiva, nosso time é muito competitivo, nosso técnico é muito competitivo, mas querendo ou não, são jogos escolares, são jogos institucionais, então a gente se diverte muito junto, a gente faz muitas companheiras que querendo ou não, eu não teria chance de conhecer meninas de Itapepoca, que eu nunca fui, de Baturité e outros campos daqui de Ceará, que provavelmente eu não teria chance de conhecer e você acaba criando um vínculo com pessoas. Acho que esse encontro é o que o IFCE mais proporciona, esse encontro de muitos lugares. Agora falando um pouquinho aí do megafone, como é que você tem utilizado o megafone durante os jogos? Eu uso para puxar a torcida, puxar o grito das torcidas. Agora eu descobri uma nova função, que é essa aqui da música, e aí quando as meninas demoravam para sacar o vôlei, a gente colocava essa música aqui, ó. Está legal. Também há quem já chega campeão. É o caso do Matheus, do Instituto Federal de São Paulo. O jovem veio disputar o judô e este ano já ganhou título estadual. O judoca fala como deve ser a rotina de quem deseja ser um campeão na modalidade. O principal é a disciplina, foco e é treino. A rotina é pesada, não é fácil, é dolorosa, mas com esforço, disciplina, indo até o final, a recompensa vem e é muito gratificante. O Matheus não para de rever as conquistas no celular e ele tem uma mensagem para quem deseja ingressar no judô. É difícil, mas o quão antes de entrar é melhor. Treino, o judô é muito técnico, então tem que treinar, tem que estudar. Precisa de força também, mas a principal técnica. O quão melhor você treinar, você consegue. Tudo é possível. Do tatame para a quadra, a gente encontra o Eduardo, capitão do vôlei do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. O líder do time Potiguar destaca a importância da união do time na busca da medalha. Mas este ano viemos para ganhar e para coroar esse ciclo. Está sendo uma experiência muito boa, que além do esporte, a gente consegue ter esse momento de viagem, de resenha, de diversão e esse afunilamento das conexões do grupo. A gente, mais que atletas, tornamos amigos e vai ser uma ótima semana. Estamos com várias expectativas para esse campeonato. A equipe aproveitou para ensaiar o grito de guerra. Nossa torcida é bem animada, é a TFF, é a Torcida Fúria Federal. Faz o F, inclusive. E a principal da gente é aquela se é para lutar, lutar. Se é para vencer, vencer. Sou RN e ninguém vai me segurar. Ah, sou RN! Ah, sou RN! Ah, sou RN! Ah, sou RN! Tchau.